E aí Se fosse antes daquele retorno ali, eu ia te falar que era meio perigoso E a gente ficar dando uma olhinha aqui, manda aqui pra cá já, mas também O que é isso, cara? Uau, é todo mundo que bichou comigo, então Que riso Cavu, maior saudade de tu, parceiro Representou muito o Sharp no Rio de Janeiro Um verdadeiro amigo que se foi pra nunca mais voltar Descanse em paz, jamais vai ter outro Deixa eu aparecer também, mano Minha me chiquei, ó Minha me chiquei, ó Minha me chiquei, ó Boa noite. 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 Boa noite.